Não, não é um espírito obsessor, e sim eu, Breno Moreiru, porque estou de ressaca de Kardashians, e eu tava com vontade de falar sobre o casamento da Kourtney e do Caveirão. Principalmente no momento em que, gente, eu tive dois casamentos seguidos, um no sábado, um na segunda, e quero comparecer ao terceiro casamento. Eu sei que, nesse meio tempo, Kourtney e Caveirão já estão com um bebê no forninho, e eu acho que isso só torna ainda mais especial. Até porque, gente, não sei se você percebeu, mas eu estou há um certo tempo sem falar diretamente de Kardashians, e isso não faz bem pra minha saúde, né? Como você pode ver, esse look bem inspirado, uma coisa mais Dolce & Gabbana, né? La Dolce & Gabbana, paparazzis me perseguindo, tomando gelato. É como a Kourtney define. E assim, eu vim mais elaborado do que você imagina, tá? Ó, ó, ó. E o cara... Eu não tinha cruz, sabe? Aí eu fiz uma cruz aqui. Ó, não, aqui. Não ficou muito boa, mas... É o que eu posso entregar de cruz. Eu não vou meter aquele escorrentão de cruz que a Kika usa, porque é a Kika usa. É que é Breno Moreiru interpretando Dolce & Gabbana, mesmo odiando a marca. Caso você não saiba o porquê do meu ódio, eu vou deixar um vídeo aqui, porque essa marca é podre. As Kardashian, eu sei que elas não são flor que se cheira, mas eu sou rendido por elas. Dolce & Gabbana, não. Pois bem, este casamento, que na verdade não é uma cerimônia apenas, mas consiste em três cerimônias. A gente começa com eles na noite do Grammy, duas da manhã, dentro de um carro, indo se casar numa capela com Elvis Presley. A Kourtney está, simplesmente, uma gambá, tá? A bicha tomou tanta tequila que você vê na cara dela assim, socorro, estou bêbada. E eu amo que ela está com um look horroroso. Uma jaqueta de couro, né, porque ela é roqueira. Ai, eu devia ter colocado minha jaqueta, né, tá quente, eu vou fingir que eu esqueci. O caveirão, ele já foi mais ousado e ele colocou só uma jaquetinha por cima de seus ossos nus. Eu não vou falar peito nu, porque o caveirão é menos pele, ele é mais osso. Por isso é o caveirão. E a roupa da Kourtney, a gente está muito cafona. Isso não impediu o Tchuuu... Aves de olhar a Kourtney como se ele fosse comê-la. Mas, assim, ele estava comendo com os olhos, né? Eu sei que isso ficou muito obsceno. E não é da minha pessoa falar desse jeito, mas a pena saiu. O interessante é que, para o primeiro casamento do casal em Vegas, pessoas do rock não usam terno. Elas usam jaqueta de couro. Eu não sei aí da sua casa. Eu sei que a internet ainda não é capaz de comunicar cheiro. Mas daqui eu sinto cheiro de cachaça. Porque a Kourtney está curtida nela, tá? E aí tem todo um letreiro, assim, bem temático. Till death do us pot. Kourtney and to... A gravação é de iPhone. Achei tudo. O Elvis, gente... Eu amei, tá? Achei ele muito profissional, tá? O look está um point. A roupa horrorosa, do jeito que eram as roupas do Elvis, né? Não, vamos combinar aqui, né? E eu falo isso, assim, estando bem mal vestido. Mas tudo bem. Ah, a Kourtney entra com o buquê. E antes mesmo do Elvis proferir palavras que uniriam este casal, eles já estão se lambendo. Com direito à mordida de Kourtney. O que sobra de pele ali, ela ainda tá comendo do caveirão. Aí eles já estão lá se pegando, né? Uma nojeira. Nossa, ela tá muito bêbada, gente. Eu tô dando conta. Na hora que o Travis pergunta... Na hora que o Elvis... Nossa, Elvis, Travis. Na hora que o Elvis pergunta... Ah, seus nomes, por favor. Aí a Kourtney fala... Travis. E o Elvis já completa... Chloe! Eu me senti contemplado porque eu também confundo, né? Kourtney e Chloe. Graças a Deus que a Leila pode me ajudar na minha leve dislexia e cortar essas partes. Kourtney não aguenta e, gente, a bichinha cai no chão, tá? Só na gargalhada. E o pior é que o caveirão tá rindo também e o Travis fala assim... Eles não corrigem o pobre do Elvis. O Elvis tá lá assim... É, então... Fala aí, caveirão. Eu, Travis, recebo a sua mão, Chloe, para ser a minha esposa e a Kourtney falando que vai chorar. Que ela não está aguentando. E o pior é que o caveirão, ele repete as mesmas palavras do Elvis, tá? Até que a Kourtney cai. O Elvis já devia estar assim, pouquíssimas ideias. Peça louca, curtida na cachaça, que tá deitada no chão da capela dele. E aí, nessa hora, ela fala que ela já quer ligar pra Chloe. E o mais interessante é que, assim, o Travis, ele não parece bêbado. Será que é porque ele já não tem órgãos mais? Então, assim, a bebida entra no corpo dele e já vai escorrendo pelos ossos abaixo. Deve ser, né? Aí a Kourtney se recompõe, o caveirão vai e não perde a oportunidade de botar a mão na busanfa dela, né? Porque, assim, se ele não tem pele, ele tem que aproveitar que a esposa dele tem, né? Uma coisa meio vampiresca, né? Gosto. É um beijo de bebum, tá? Aqueles beijos, assim, de fim de festa. Depois que declara marido e mulher. O Elvis vai começar a dançar. Eu achei que ele tava tendo um ataque. Mas tudo bem, tá tudo certo. A Kourtney joga tudo no chão e fala que quer mijar. Gente, isso é coisa clássica de bebum, né? Ai, quer mijar. Ai, eu quero mijar. Que eu bebi demais. Ai, que eu não posso beber demais, não. Acabou essa parte, tá? Isso é o que temos. O primeiro casamento desse casal muito apaixonado. Em seguida, imagens em preto e branco. Uma lenha queimando na fogueira. Com as baquetas numa mesinha. Fotos. É porque vai mostrar os dois. Bem preto e branco. Tomando uma chá na cama. Tem coisa mais do que esse casal, gente. Ai, ela lá, né? Com as pernas em cima dele. E ele chupando o dedo dela. Nada de novo sobre o sol. Kardaschiano. Um monte de câmera em volta deles. E ai, eles começam a contar e tal. Assim, eu não entendi porque que eles tão tomando uma chá no pinico, né? Que a xícara é tão grande. As vezes é pra criança que já vai nascer, né? Baby, you're macho, baby. E ai, eles vão levar a gente para uma retrospectiva das três cerimônias. No caso, já teve uma, né? Então, agora vamos para a segunda. Que foi o casamento em Santa Barbara. E eu não entendi porque que eles tiveram que assinar os papéis no carro. Será que é porque as câmeras não podiam entrar lá dentro? Que, assim, é uma cerimônia privada, né? Não, acho que no casamento civil aqui, se não me engano, não pode entrar todo mundo, não. Realmente são só as testemunhas. No Brasil, não sei como funciona nos Estados Unidos. Eu acho que eles devem ter assinado no carro. Não, que isso é uma questão muito importante para a gente resolver aqui. Deve ter assinado no carro para garantir que as câmeras pudessem pegar esse momento. Aí, eles se casaram no civil, eles tiveram que garantir isso. Porque antes de viajar para a Itália, tinha que ter a papelada, né? Que tem que celebrar tudo de acordo lá com as normas da igreja. E aí, é por isso que teve essa cerimônia. Eu gosto mais do vestido que a Courtney está usando aqui. E também da roupa do caveirão. Aí, é importante dizer que os peitão da Courtney, meu Deus. Se ela falasse que ela estivesse grávida, eu já ia acreditar. Porque Jesus amado. E eu amei que o véu está junto com a luva. E o vestido curtinho. Bem piriguetinha. Eu gosto. Acho que combinou mais esse do que o outro, tá? E detalhe que os convidados foram os únicos que não podiam ir na viagem em Portofino, na Itália. Por quê? O pai dele já era velhinho, né? Acho que ele é traumatizado também. Com essa coisa de andar de avião. Que o Travis também era. Mas, pelo amor da vida dele, ele venceu esse trauma. E a MJ, que é a vovózinha das Kardashian. A bichinha está bem velhinha, né? Então, não pode ficar arriscando de andar de avião. Não, não pode ficar uma viagem longa. Aí, eles estão olhando as fotos do casamento em um álbum. Álbum que eu achei feio. Podia ter investido mais. Brevemente, passamos pela segunda cerimônia. E daqui em diante, teremos 1 hora, 3 minutos e 35 segundos da terceira cerimônia. Portofino, Itália. 17 de maio de 2022. 5 dias até o casamento. Eu amei que eles usaram uma estética bem clipe da Lana Del Rey, tá? E na hora que eles estavam lá folheando o álbum. Eles resolveram jogar na cara da gente que tiveram dinheiro suficiente. Para contratar uma fotógrafa que cobra bem caro. Que ela é bem especial. O nome dela é Ellen von Anvart. E o Pierre, que é o Pierre Herro. Não sei quem é também, mas deve ser chique, né? A partir desse momento, que realmente começa o casamento chiquérrimo. Mas que também é cafona. Porque é patrocinado pela Dolce & Gabbana. Mas tem uma fartura ali, não podemos negar. Também não sou doido, né? E o mais interessante é que tudo nesse casamento foi chique. Não foi só a cerimônia. Por quê? Portofino é uma cidade muito chique na Itália. Porque, pelo que eu entendi, só dá para se locomover lá direito se você tiver um barco. E para ter um barco, gente, não é qualquer um, né? Tanto é que eles já começam aqui nesse barco chiquérrimo. E eles estão indo em direção aonde vai ser a cerimônia, eu acho. Tá aqui o Chuva. E a Courtney contando. Ai, gente, que eu passei pelo menos cinco verões em Portofino. Porque esse ralador te evita para mim, né? E o gás. E é interessante que, enquanto ela já passou cinco verões em Portofino, o caveirão está apenas em sua segunda viagem de avião. Porque lembra que ele é traumatizado? Mas o amor venceu mais um obstáculo. E eles foram, esses cinco dias antes do casamento, só para aproveitar a localização, entendeu? Aproveitar um pouquinho de férias. Até porque, depois que as irmãs chegam, é um fuso aí que a gente vai ver aqui, tá? Dois dias antes do casamento acontecer, você vê uma comitiva de grandes bundas, beiços, malas e pessoas para ajudar. Chega uma van preta. Primeiro a sair sem sal. Por favor, passe. Não quero ficar olhando para a cara dela. Aí tem Kika, Caninha, né? Que é a norte do oeste. A Kika já chega bem balenciaga zuxa. Chega o Lendo junto, que ele não conseguiu pegar. Porque o bichinho também é traumatizado. Todo mundo da família do Travis é traumatizado com o vôo, né? De menos a Alabama. Porque eu acho que a Alabama se arrisca mais nas coisas. Não que isso seja bom, né? Depois temos nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Chloe. Com cabelão louro, bonita. E aí vem um monte de gente nos barcos. Os barcos servem como se fossem de táxi para o iate. Que a Courtney e o caveirão e o chuva já estavam. E as pernas do Travis, gente. Tatuado. Que fiura. Nossa senhora. É coisa de gosto mesmo, né? O mais interessante, eu acho que foi combinado. Porque tá todo mundo de preto. Nesse calor do verão italiano. Claro que ao chegar, todo mundo tem o cumprimento, né? Hi guys. Na boa, eu queria ser amigo pelo menos de um ali, sabe? O Lendo puxou o amigo dele. É um amigo que vai puxando o outro. Você imagina que chique. Apesar assim de todas as reservas que eu tenho com a Dolce & Gabbana. Você ir para a Itália. Para um casamento. Que não é em qualquer lugar, mas em Porto Fino. Que o acesso é tudo de barco. Aí você mal chega. Você pega um barco para ir no iate. O iate gigantesco, maravilhoso. Sabe? Era só ter uma amizade. Para estar ali curtindo. E assim, num barco que se furar ali o casco do barco. Acabou. Uma boa parte das fortunas de Hollywood estão ali naquele barco. Porque o Travis não parece, mas o bicho é rico. E o iate não está parado não, tá? Está a caminho da casa onde vai acontecer o casamento. E parece que vai ficar todo mundo hospedado lá. Aí é muito interessante que eu adoro pelo menos. Já que eu não tenho todo esse dinheiro. Então eu quero ver rico se fodendo. Não tem outro jeito de acessar se não subir degrau por degrau. Só que os degraus. Quando é U, é degraus. Quando é L, tipo. Carrossel, carrosséis. Nossa, como o ecossistema tem cultura, né? Ei, deixa um like. Não, se inscreve. Porque além de bem informado, você fica também mais inteligente. Aí eu gosto de ver rico se fodendo. Porque todo mundo aqui não tem elevador. Apesar de vocês estarem com as roupas que chegaram. Vão ter que andar como pobres mortais. Esse tanto de degraus. Na mansão podre dos Dolce. Enquanto o povo está subindo. Vai lá dando um tchauzinho. Porque isso tem que registrar. Rico sofrendo. Na primeira sala que eles chegam. Não sei, parece um quarto. A gente já vê que é bem barango, né? É um sofá de zebra. É uns candelabro. Candelabro não. Lustre. E tem o maquiador da Kika. O Mario Chris, né? O cabeleireiro Yesified. Que parece que ele tem um filtro o tempo inteiro na cara dele. Nunca vi um homem tão queixudo na minha vida. E aí, depois de uma breve tour pela casa dos DG. A Courtney tá se maquiando. E ela bota um vestido vermelho. Ninguém pra avisar. Ai, que esse vestido é arquivo da Douty Gabara. Foda-se. É horroroso. É feio. Tudo isso para o rehearsal dinner no Pune. Pune é um restaurante que elas mandam fechar. Só pra que elas possam comparecer. Não, e ela ainda bota uma estola. Que esses terem de pelo. A Alabama tá lá atrás. Se arrumando. Com um vestido todo de pedra. Bem chiquezinha. Mais bonita que a noiva, né? Deixa baixo. Lembra que teve um episódio. Que a Kika pagou pro povo gritar o nome dela. Que todo mundo tinha cartaz e etc. Aqui chegando no Pune. Eu acho que foi diferente. Até porque tinha praticamente todos. Praticamente não, né? Todas as cardaxias estavam reunidas. Mas outros famosos. Eu acho que foi espontânea comoção de pessoas na frente do restaurante. E detalhe, viu? Quando a Kika pagou o povo era Milão. Que era uma cidade grande. Ali em Porto Fino é minúsculo. Então realmente o povo tava engajado. Até porque deve ter parado a cidade, né? Você imagina esse tanto de cardaxias chegando lá? O mais interessante é que a Kourtney começa a reclamar, né? Ai, porque tava tão vazio antes, fia. Você é flopada, né? Ninguém fez comoção pra te ver. Mas quando chegou as irmãs. Aí sim começou o bafafá. Não sou eu que tô falando. É o povo, tá? A voz do povo é a voz de Deus. E a gente vê que quando vai chegando os povos. Mama Cris, belíssima. A Kylie também estava belíssima, tá? Toda de preto. Ah, sem sal. O que tem a dizer? Chloe, já à noite, de óculos escuros. Tal qual a Kylie. Toda de oncinha. E a Kika, tava feia, tá? Não gostei dessa roupa de academia. Nem por reza brava. Meu Deus do céu. A cidade tava bonitinha. Tava toda iluminada. Aí tem um capricho, né? Tem um requinte italiano ali. Não podemos negar. Do nada, a Penélope fica perdida na multidão. E já depois, todo mundo entra num restaurante, né? Porque eles ficam conversando na cama e eu quero pular essa parte. A gente vê que é um monte de mesa pra reunir todos os convidados. A aparecida da Courtney vai lá e pega o macarrão direto da panela do chefe. Eu confesso que o macarrão tava com a cara de Chernobyl. Eu não sei se eu ia ficar tão feliz assim de comer esse macarrão todo verde. Mas tem que fazer cara de gostoso. Porque reservou o restaurante, né? Não dá tempo mais de cancelar e ir pra outro lugar. Mama Cris faz um discurso que... Ela tava bonita. Mas é aquela coisa, né? A Mama Cris adora fazer um discurso e não consegue terminar. Depois, ela chama a Chloe pra fazer um discurso e a Chloe... Mami, não. Por favor, não. Mas a Chloe... Eu preciso falar de novo. Como a Chloe combina nesse padrão italiano. Sabe? Toda essa estética italiana foi feita pra Chloe. Eu acho que assim, é uma estética mais voluptuosa. Mais extrovertida. Uma coisa mais mulher de pagodeiro com muito dinheiro. Nossa, combina demais com a Chloe. Aí ela vai, né? Dar o discurso e tal. Nada demais. Nessa hora, eu vejo que o caveirão realmente é feio, né? Coitado. E o lendo também dá um discurso. O menino todo nervoso. De onça igual a Chloe. Você vê que a família já vai, ó... Se tornando mais parecida. Uma família de roqueiro e uma família de patricinha barra peruas. E aí, é nesse meio termo da oncinha que eles se juntam. Nossa, como é bonita, né? A cola que une essa família. Aí, depois, tem uma farra. Eles já vão se encaminhando pra outro lugar. Que é comer o gelato. Um doce. Parece uma loja de joias. Tá o lugar. É bem bonito. Você imagina esse tanto de gente. Com esse tanto de segurança. Tomando conta de uma loja de doce. Às vezes, assim, aquela vontade de comer um açúcar. Você que tá passando ali em volta. Você perde. Aí, vai. Tira foto. E é uma gritaria. Ah, o que você vai querer? Ah, eu vou querer esse sorvete aqui. Aí, começa todo mundo a lamber o sorvete um do outro. A chance de pegar sapinha é agora. Mas, às vezes, também, né? O que é lamber o sorvete uma da outra? Quando todas elas já compartilharam pelo menos uma boca em comum. Vou deixar aqui um vídeo pra você assistir. Que é um vídeo arrojado. Um conceito que ainda é pouco explorado no YouTube. Mas eu, como uma pessoa de vanguarda. Precisava trazer aqui pra analisar. Porque, sim, é uma suruba. Entre irmãs. Ô, nojeira, pode ir me tirando. O Travis já sai lambendo a Courtney, né? E aí, eles param pra fazer umas fotos. Ai, gente. Que nojeira, né? A língua na testa dela. A bicha cheia de maquiagem. Ai, faz minha maquiagem bem permeável, né? O caveirão gosta de ficar me lambendo. O Travis. Ô, nojeira. Um dia até o casamento. A roupa da Norte. Eu não queria criticar, né? A caninha. Mas, meu Deus do céu. Nem que eu esteja, assim, muito apto pra criticar. Mas tá ruim. Tá bem ruim. A da Kika tá até melhorzinha. E olha que a caninha sempre tá melhor vestida do que a mãe. Ah, Stormy, baby. Aparece. A Kylie. Tá com vestido de véia, tá? Nossa, envelheceu ela uns 30 anos. Então, ela tá com 50. Bem perua. Nossa, a Dottie Gabana, gente. É cafona, né? Não importa quantas vezes eu precise dizer isso. Eu vou dizer. Enquanto isso, eles estão em um iate pra tirar foto. Os noivos. A Kourtney está com um véu. Com a barra azul de renda. Não, vai ficando só pior, né? À medida que eu vou descrevendo, só vai piorando. Uma luva. Quase pegando debaixo do vácuo. O caveirão sem camisa. Mostrando seus ossos. Aí, primeiro começa com uma uva. Ai, vamos tirar foto com uma uva. Depois o caveirão já tá aqui, ó. Segurando aqui, ó. Na Kourtney. Falando assim, baby, baby. E essa banana aqui, baby? Tira foto, engole a banana. Ainda bem que cortou. Porque não dava pra ficar mais pornô do que isso. E o mais interessante é que os bonitão estão no iate dos Dolce & Gabbana. E os convidados passando perrengue nos barquinhos. Chechelê, porque eles colocam pro povo. O povo toma água. O mar tá assim, ó. E os barquinhos lá. Tchuuu, tchuuu. Tá parecendo um carrinho de bate-bate. Na água. Eu amo que, enquanto os noivos estão lá tirando foto com banana e obscenidades, o povo chega lá encharcado. A sem sal tá de uma feiura. Não, não é porque eu não gosto dela, não. Mas escolher um look especialmente sem sal pra ela. É um terninho, tecido de sofá, antigo. Não é antigo vintage. É antigo feio. Demo de. Fora de moda. A Khloe, eu amei, tá? Ela tá com o cabelo meio de poodle. Umas ondas assim, um vestido bem decotado, bonito, colado. Ela tá sabendo se vestir. Mama Cris tá com uma túnica, com frufru, umas plumas nas mangas e a túnica de oncinha. Todo mundo tá indo em direção ao monastério. E o padre é o caveirão. Sério, eu não entendi porque ele tá com essa túnica. Mas até que combina com ele, né? Então eu não posso criticar muito, não. Aí eles vão, tem parece que uma comida já organizada. Mas depois vai direto pro monastério. Ficou um pouco confuso esse corte. Mas quem sou eu, né? Pra tá criticando o reality show de vocês. Depois de cobrir três temporadas aqui. Ainda volto com o episódio falando que tá com ressaca. Mas não consegue não proferir uma crítica. Aí, as fotos do caveirão, gente. Parece que ele é aqueles meninos assim. Que tá explorando o estilo emo pela primeira vez aos 13 anos. Tira uma foto assim, ó. Eu de túnica. Na frente do altar. Vai ficar legal. Confia. E aí, parece que teve algum perrengue. Porque eles tinham que ter... Tinha um acrisma. Pra ter o casamento lá, direto na igreja. Por isso que não foi. Eu te falo que os italianos são chatos. Assiste o vídeo dos Dolce & Gabbana. Que você vai ver que, assim... Os italianos têm umas coisas. Apesar de ser muito rebeldezinho. Eles também têm umas tradições. Não parece. Mas tem. Aí, depois mostra que, até o altar, os Dolce & Gabbana fizeram questão de decorar. E, gente. Quanto mais eu olho, pior vai ficando, tá? Parece que eles estão ensaiando como que vai ser passo a passo do casamento. O Domênico tá lá. Eu acho que o Domênico não é que ele seja bonzinho. Mas é que ele é o menos pior. Entre ele e o Stefano. Eu fico com o Domênico. O Stefano é aquela bicha chata, sabe? Véia amarga. E lembra que eu falei que pra chegar lá tem que subir um monte de degraus? Pois bem, sabe o piano? Ele teve que chegar de helicóptero. A gente nunca andou de helicóptero. Aliás, se você tiver andado. Eu nunca andei de helicóptero. Mas o piano andou. E eu achei isso muito chique, tá? Tudo isso pra ensaiar a entrada e a saída. Não gostei desses arcos cheios de planta. Uns móveis feios. Tudo vermelho, dourado. Gente, são as coisas que eu menos gosto, tá? Eu sei que o casamento não era meu. Mas tinha uma sombrinha também de renda. A sombrinha eu gostei. Chegou o gato pra encher o meu saco. Agora, antes do dia oficial do casamento, teremos outro jantar. Esse outro jantar tá num climinha mais de festa, tá? Tem a Chloe, que eu acho que, assim, ela se superou na beleza. A Courtney tá se esforçando. A Mamacris tirou o look direto do guarda-roupa da Cruella. Ela que tá de bolinhas pretas, num fundo branco. Tá igual um dálmata. Aí mostra uma parte que é pra deixar a gente mais emotivo. Que é o Robert Kardashian pai, junto com a Courtney. E aí, nesse momento, a Mamacris dá o anel de casamento do Papi Kardashian. Eu achei fofo, tá? E eu amei ver a Courtney novinha. Que ela foi a que menos mudou. Aí, né, tem um momento emotivo, não só pra quem tá assistindo. Mas também entre o casal. Eles se abraçam. Ela vai lá e coloca os dedos assim, ó. No olho do caveirão. É uma coisa mais romântica, não é mesmo? Entre lágrimas, depois vem o jantar. E a Mamacris vai dar o uso do discurso pra chorar. Ó, minha filha. A gente ama tanto. Ama tanto. Nossa Senhora, que emoção. Isso aqui, ó. Tá parecendo uma festinha do castelo da Rainha de Copas, tá? Todo mundo de preto e vermelho. A Chloe, no caso, é a Rainha de Copas. E só a Senhora que tá de verde. I'm not a Kardashian. I'm a Jenner. I'm a nerd. I love horses. A Alabama tá toda soltinha. As crianças pulando. O amigo do lendo, todo de vermelho. O caveirão com uma rosa gigantesca. E eu amo que até a Penélope pintou o cabelo de vermelho pra ficar na estética dos novos pais. Até que chegamos ao dia do casamento. Gente, só que começa na metade do episódio, tá? Tudo isso foi pra falar até o dia do casamento. Daqui em diante, a gente fala só do casamento. E o casamento ocupa metade do episódio. A Kourtney estava muito nervosa, né? Um nervosismo, mas sem glúten, assim, e tal. A Penélope tava assistindo a mãe ficar pronta. E a Penélope tava muito bonitinha. Alabama. Emburrada, como sempre, né? Nossa, nunca vi uma menina pra ter cara de cu igual a Alabama. Nossa, não precisa fazer nada na vida. Na Apple Baby das Na Apple Babies e tá sempre de cara amarrada. Enquanto que o Two Others tá lá dando um tibum na água. A noiva super nervosa e o noivo, ai, por que não, né? Mergulhar nas águas italianas. Depois, os convidados que restavam vão chegando. Dentre eles, com uma nuvem verde por trás. Machine Cão Rato. A Ratazana de Hollywood. O Pipe, que é o marido do Simon. Que é o amigo de cara fina. Não confio nele. E a Stephanie Shepard. Tão bonitos, tá? Tão condizentes. Machine Gun Kelly tá podre. O resto, assim, não tem muito que variar, né? É sempre umas roupas básicas, normal. O amigo do Lendo também tá até mais elaborado. Chloe. Putz. Aqui, ela sabe que ela venceu, né? Ela tá parecendo uma deusa, sei lá. A Mamã Cris tá parecendo uma boneca de cera, né? Mas tá bonita. A Megan Fox tá com o vestidinho da Wanda. Dos Vingadores. A Penelope tá mais linda ainda. Porque eu não tinha reparado. Mas agora parece que tem flores no vestido dela. A Norte, no caso, tá pegando um bico de padre, tá? Ela que vai celebrar. E ela tá com uma bolsinha maravilhosa. Mas é só, tá? A roupa dela e a roupa da mãe horrorosas. O Stefano, de moletom. O Domênico, pelo menos, tá mais apropriado pra cerimônia, né? E eu não entendo por que que todo estilista só usa roupa preta. A Deck mostra o caveirão ficando pronto. E aí ele liga pro pai dele. E aí que você sente o caveirão desabando. É o único momento que ele usa os órgãos do corpo. Porque a gente sabe que ele é só urso. Aí ele fica emocionado. Eu acho que passará alguma coisa na cara do caveirão. Que ele tá aparecendo que ele tá maquiado, sabe? A pele dele tá muito uniforme. Até que depois aparece agora a noiva. A Kika começa a dar dicas de casamento, né? Que ela sempre tem que falar que ela casou várias vezes. E aqui dá pra gente ver que a Courtney estava bonita. Aqui não dá pra negar, tá? O look de noiva caiu como uma luva pra ela. E o mais interessante é que esse é o primeiro casamento da vida da Courtney. E espero que seja o último também. Porque Hélio e Caveirão, apesar dos pesares, acho que fazem um bom casal sim. A Alabama, confesso que eu gostei do look dela junto com a Tiana. As daminhas, né? Eu amei as daminhas. A Kika, não tá bom. Ainda mais que o dia é da Courtney e a Kika falando sobre ela mesma. Tipo assim, hello? Não é sobre você? Aqui eu vou passar pano pra Courtney. De resto, não ligo. Uma coisa que eu não entendi é que, assim, aparentemente não tem madrinha e padrinho no casamento deles? Ou padrinha e madrinha era só quem tava lá, que eram os convidados? Ficou confuso, né? Aí do nada a Courtney fala que o... Parece muito pai dela. Eu não sei onde, mas tudo bem. Talvez seja no jeitinho, né? Eu amo que daqui, da cintura pra cima, o vestido é bonito. Da cintura pra baixo, eu acho que já tá lingerie demais. Não que o vestido seja feio, mas sei lá, não é muita vibe de casamento, né? Aí depois coloca o véu e você vê que, assim, é um grande véu. O buquê feio, mas tá na estética deles, né? Não. Que sala horrorosa, tá? Uma coisa que coloca no piso. Que eu esqueci o nome disso. Que é um monte de pedacinho de azulejo. Eles colocaram na parede, com os lustres. Aparece nossa beiçuda. Aí eu gosto. Com o vestido, cor de burro fugido. Não gosto tanto. Eu realmente estava esperando que o terno do caveirão fosse mais elaborado, tá? Achei muito básico. Se fosse um terno de renda. Nossa. Preto. Com a gravata vermelha. Não, ele foi super básico. Tipo assim, caveirão, quem é você? E aí os barcos começam a buzinar. O iate também. E é como se estivesse falando assim, bububu, parabéns para os novos, bububu, 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 bububu. Aí desce o padre, no guarda-chuvinha, parece o nojento do Stefano. Gente, o close no altar é muito feio. Nossa, quanto mais eu vejo, pior fica. E assim, você vê que não era um espaço tão grande. Parece que eles fizeram assim, num dos, como que fala? Não é observatório, não. É mirante da casa, da propriedade, né? Dos Dolce & Gabbana. Aí chega esse povo para segurar a sombrinha, que eu não entendi qual que é o papel deles. Mas eles estão com uma blusa igual a minha. Só que a deles é branca. Eu queria a branca. Vou pedir emprestado. Eu não vou pedir para mim, né? São rico. Não precisa emprestar, não. Ai, eu queria muito uma blusa dessa. Esse look eu acho bafo, tá? Não vou mentir. Aí chega, né? O caveirão. Tem o chuva de páginas junto com o Lendo. Que eu não sei o que o Lendo está fazendo ali. Mas o chuva está bonitinho. Ele está carregando as alianças. Depois chega as meninas, as daminhas. A Tiana morrendo de medo de cair nesse tanto de degrau. Gente, perigoso, né? A Penélope e a Alabama já vão jogando as pétalas para preparar para a noiva chegar. Eu acho que o Lendo estava um dos mais bem vestidos, tá? Nossa, que terno bonito. Até que depois vemos Mami, bem nervosinha. A Courtney agarra esse tanto de véu. Esse tanto de mato. Esse tanto de degrau. Nossa, que surpresa que ela tem agarrado. E aí o caveirão já fica emocionado. Ela fala assim, não, minha mulher. Vou beijar ela. A Courtney, se você reparar, ela está com um glam. Bem da Priscila Presley, né? Que casou com Elvis Presley. O Cocão Alto, o véu. É a coisa do Rockstar, não é mesmo? O véu, é interessante dizer. Eu já analisei esse casamento aqui antes. Mas sem o episódio especial dedicado a ele. Mas essa Nossa Senhora aqui é a mesma Nossa Senhora que está na cabeça do Travis tatuada. Aí tem umas imagens de drone e tal. Tem uma câmera instalada para mostrar os noivos. Enquanto tem uma câmera dinâmica assim. Não, imagem de todos os lugares. Eu achei a caminhada super rápida. E já tinha o beijo. Aí eles terminam os votos. Esse beijo de novo, né? Aquela lambeção que a gente, infelizmente, se acostuma. Mas também não é uma coisa que eu queria me acostumar. Coitada da Courtney, né? O tamanzinho dela. O véu deve dar o quê? Umas três Courtney na horizontal. Multiplicado por dois vezes cinco elevado a três. Pois é. É esse tanto de véu aí. E ela sai como tipo assim. Ah, eu vou ali pegar uma água. Eu achei bem qualquer coisa essa caminhadinha dela, sabe? Não teve um drama. Uma coisa mais devagar. Aqui a gente vê que a Story Baby estava com um vestidinho bem nada a ver, né? Mas ainda assim estava mais bonita que a mãe. Nossa senhora. Colocaram um vestido muito feio na Kylie. Pelo amor de Deus. Depois tem as fotos. Aí tira foto com as irmãs. Foto no Otá. Foto em cima do piano. Eu achei a vibe das fotos, principalmente essa aqui. Em cima do piano, bem belo e graciane. Que vou te dar um spoiler. Vou fazer um vídeo sobre o que você vai ter que se inscrever aqui no canal para descobrir. Porque quando ele sair, você vai ver. Aí o caveirão, como quem não quer nada, começa a lamber o pé da Kourtney. Tá? Não entendi porquê. Sendo que o suor já tinha escorrido. Hora da festa. O local da festa é o Castelo Brown. E a comida, gente, sinceramente, é aqui que eles me pegaram, tá? Não achei justo. Era muita comida. É a coisa da pasta feita na hora. E parece que tinha um bolo em cada mesa. A Kika se esbanjando. Só pra tirar foto. Que a gente sabe que a Kika não come, né? Bem neurada. Acho que de todas as partes da comemoração, aqui é onde eu queria estar. Mama Cris, mais uma vez. Abre com o microfone. Pra pedir um discurso. E sabe quem começa a cantar? Andrea Bocelli. Sabe quem também performou no casamento da Kika? Andrea Bocelli. Aí os noivos começam a dançar, enquanto o Andrea Bocelli canta... I'm falling in love. Eu achei a decoração pavorosa. Era um azul com um pisca-pisca vermelho, gente. Cada vez que a gente vira pra um lado, vai ficando cada vez mais cafona. A Kika tá até mais bonitinha aqui, que ela trocou de look. Colocou tipo um corset de pedra. Tá bonita. Eu estou procurando a cara de cu que a Kika falou que a Kika está. O que é interessante é que essa última temporada de The Kardashians foi toda centrada na treta entre Kika e Kourtney. Treta essa que a Kourtney forçou muito para que existisse. Mas quando a gente começa a analisar, não é que teve uma grande treta. A Kika até deu discurso. Ai, muito obrigada por vocês terem convidado todo mundo pra participar do seu conto de fadas. Regado a rock'n'roll, rosas vermelhas e muita lambeção. O Lendo, gente. Nossa, como o Lendo tá bem vestido, né? Meu Deus. As irmãs no final já sobem tudo no palco e vai fazer um discurso. Aí tem dança delas. Depois corta o bolo. O bolo podia tá pior, tá? É um bolo de três andares com uma cascata de rosas. Enquanto parte o bolo, tem fogos de artifício ao fundo. E o Ungeable Chalet cantando. Aí a Kourtney vai e esfrega bolo na cara do caveirão. O caveirão com a língua deste tamanho. Nossa, eu fiquei com medo. Achei que era uma cobra saindo da boca dele. Começa a lamber a Kourtney com um tanto de bolo espalhado na cara dele. É uma nojeira. O Chalet mandando falar poop, cocô no microfone. Eu amei, né? Bem do jeitinho Chalet de ser. Aí o caveirão, ele começa a dar um discurso, né? Ah, Kourtney, doida pra... Assim como 100% do tempo que ela está com o caveirão. E nessa hora eu percebi que só no final o Rob não foi mesmo, né? Passado. Ou se ele foi, não mostraram ele. Mas eu acho que ele não foi. O discurso do caveirão, eu achei fofo, tá? Me emocionei. O caveirão tem o dom da palavra. E eu acho que eles devem ter transado muito depois. Pra perereca da Kourtney chegar a ficar até ralada. Que assim, o caveirão é o sudo, né? A gente não pode esquecer disso. E depois que acabou o discurso, duas coisas. A primeira. Eu acho que o Travis beija mal. Eu acho que ele não sabe controlar a língua dele. Fica aquela língua, sabe? Mole. Ou então que vai nos lugares errados. Eu acho que ele, na hora que a boca se aproxima. Ele não é bom com o timing de boca. Entendeu? Ele já fica assim, ó. Não é que vai chegando um biquinho. E depois abre a boca pra beijar. Ele já vê assim, ó. Ele não beija bem, gente. Depois, a segunda coisa é a festona. Aí o povo começa a dançar. Mais fogos de artifício. Aí já tira o paletó, né? Vai desabotando a camisa. Fecha de gente como a gente. Tem umas apresentações no palco que, sinceramente, eu não entendi. Com coisa meio Broadway, sei lá. A Courtney e o Caveirão trocam de roupa. Aí ela bota um vestido preto. Tivem ficado com outro vestido, né? Nossa, esse aqui tá sofrido. E tava tudo muito bom. Até que o Machine Gun Kelly se apresenta. Mas assim, é casamento de roqueiro, né? Então tinha que ter um roqueiro cantando. E não podia ser... Porque ele não canta. O Lendo, novamente, dá mais um discurso. O bichinho tá assim, ó. Ah, eu queria... É... Falar que a Courtney... Nossa, desde o dia que eu te conheci. Que personalidade incrível. A Alabama já deve ter virado uns goró ali. Que, né? Ela é dessas. E, em seguida... Graças a Deus, terminou lá em cima. Porque teve um show do Blink. Gente, essa parte foi tudo, tá? Esse era o cara de roupa de novo. Colocar uma jaqueta branca. E assim, sinceramente... Eu amei, tá? Foi um festão. A festa deu vontade de ter estado. Eu queria saber de você... Qual parte desse casamento você precisava... Se você pudesse escolher uma. Qual parte desse casamento você queria estar presente? Eu queria estar na festa, né? Tem comida, tem animação. É o tempo que a gente pode conversar com o povo. Muito obrigado pela sua companhia, meu cristal. Eu estou feliz, sabe? Que agora eu coloquei... A parte enferrujada deste canal. Que era um pouco de assunto kardashiano. De volta, né? Porque, assim... Acabou o reality. Tinha que dar uma pausa. Nossa, era toda semana ali, ó... Entregando análise, análise, análise. Pois bem. Foi uma análise? Nem sei. Acho que foi só uma análise de casamento. E não uma análise de um episódio em si. Então, eu agradeço a sua companhia. Agradeço aos membros deste canal. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.